Vamos, cara, vamos quebrar esse protocolo aí, né? Olha, vamos ao índio nacional, Galvão, eu tô animado, cara, eu tô animado, cara. Olha, vai ter, olha ele aí, vai cantar, vamos, vamos, vamos zicar tudo, cara, vamos zicar tudo hoje, Galvão. Já tá, né, já tá tudo cagado, vamos embora. SESGO.net está de volta e todos que utilizaram o cupom ARTES no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus. E concorrer uma faca d'água sombria com mais três ACAS NEON REVOLUTION, mais de mil reais de prêmio para você. Terão enviados para quatro usuários diferentes do cupom ARTES, utilize o cupom no SESGO.net e preenche o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho BRASIL! Que beleza, hein, Deise? Que beleza, hein, Deise? Porra, Deise é Brasil, hein? Deise é Brasil! E o BBR, vende, Deise! E é o Exit, SHC e ele, Nakano! Brasil! E a G2, vende, Amarok, Jax, Nexa, Hunter, primo do Nico, e o Nico, primo do Hunter. Uh, já vi os dois, já vi os dois, já vi os dois, já vi os dois. O Nerf já tá zoado. Ó, ó, isso, fica pra base. Se for pro Bolt, você não vai ter pão de correr. Tentar pegar uma killzinha, ó. Ai! Gente, vem aqui... Não, pode pagar nada. Pode pagar nada. Cara, desiste. Cara, agora é Deise. Toma, então, Jax, toma! Fala aí do leiteiro, porra, fala do leiteiro aí, ó. Toma, toma o leite, ó o leite. Leiteiro! Tomou outro! Tomou outro! Leiteiro! É que começou esse jogo, velho. Quando vocês falam isso, né? É tirar uma... Toma, então! Finaliza ele, Nak! Finaliza ele, Nak! Ô, Nak! Calma, calma, calma. Calma! Dança com ele agora. Dança com ele, ele tá ficando sem tempo. Dança com ele, Exit! Dança com ele, Exit! Sem tempo, irmão. Tá aí, ó. Leiteiro! Um a um, tudo igual. Você tá confiante, olha. Avança mais... Isso! Avança mais um pouquinho, cara. Você tá confiante. Avança mais um pouquinho. E lá vem o Hunter. Avança mais um pouquinho, Hunter. Avança mais um pouquinho, cara. Ó, ó. Beleza, Hunter. 3x2. Bé, nossa! Não aparece mais! Não aparece mais! Não aparece mais! Agora alguém cobra! Beleza, cobrado. Cobrado. 2x1. SH... O Nak! O Nak, ele é rei de trabalhar... Ô, junto, Nak! Ô, eu preciso da sua experiência aí, cara! Nesses momentos de 2x1! 2x1! Nossa! Beleza! Porra! Tá aí, cara! É eco, hein, Nak! Hora de papar, hein! Hora de papar gostoso, hein! Nossa! Olha lá, ó! Ó! Olha que belezinha! Olha que belezinha! Hum! O que é isso? E aí é 4x2. Aí, vocês já repararam? Nunca é mais rápido. Nunca. Não, Hunter. Sim, Hunter. Nossa, o BRNZ tá louco pra tomar uma bala de algum lugar, cara. Ó, ó, já o SHZ não clicou. O BRNZ tá em choque. Não, calma, calma. Ó, que roundzinho gostoso pra você trazer, cara. Não, você não precisa dar a cara pro último. Não precisa, não precisa. Isso, isso, isso. NT, cara. NT. NT. Você não precisava, tipo... NT, velho, cara. Que dia. Toma, então. Toma. Toma. Que dia, cara. Olha. Não, tava treinando off-live. Em que hora, cara? Olha o SHZ. Eu sei que pareceu, velho. Eu sei que pareceu. E aí, nossa. C4 plantada. Se ninguém, se ninguém morrer, os caras é capaz de guardar. É só ninguém morrer. Não cobra não, não cobra não, não cobra não, BRNZ. Não cobra. Isso, é cobrador, porra. Isso é cobrador. Tem que cobrar, cara. Tem que cobrar, porra. Tem que cobrar. Se dá pra tirar arma, por que não tirar? O CS é assim. O CS é moderno. Você tem que punir o cara financeiramente, ó lá. Ó, ó. Financeiramente. Já foi uma W. Não sei se o cara vai ter pra esse próximo round. 6x5 pra nós. Tá aí. Que beleza. Né? Porra. Aí. Aí. Tirou todas. Que capocão. 1.280, 720? Mas é 16 por 9 também, então, cara. Aí você não mudou nada. É mudado. Nossa. Mas aí você ficou no 16 por 9. É HD. Mas é mudado 16 por 9, por 4, por 3. BRN, BRN-san, BRN-san, calma. Ó o NAC. Ó o NAC. Hoje tem, hoje tem. Hoje tem clutch do leiteiro. 1. Nem perdeu vida. Calma. Ó. Ó a movimentação. Ó a experiência. Olha, calma. Ó. Ah, cara. Ah, cara. Nesse bombe B. O Exit, ó. Ele acertou ainda. Boa, boa. Boa. Cobrado. Cobrado. Calma. Calma. Cobrado. Toma. Leiteiro. Leiteiro. Boa. Joga só de Eagle, NAC. Sem maldade. Tá pegando, não tá? Questionáveis. O NAC tá de galhar coletão 2. A queima-roupa, cara. Ai. Ai. Que smoke foi essa? Meu Deus, cara. É só inimigos da noção, né? Porra. Yel. Morre. E deixa o NACANU nesse clutch. Deixa o NACANU nesse clutch. Eu quero o NACANU nesse clutch. Eu quero o NACANU nesse clutchzinho. 1x1. Eu queria ver se isso é 1x1. Cortado. Tá aí. Clutch moral. 1x1 moral. E o Apoca agachou ali e falou, você joga demais, NACANU. 11 kills aí acompanhando o ritmo SHC. É SHC, hein? O que é isso? Não. Calma. 3x2. NACANU. Tu põe essa porta do seu lado pra defender o bombe com você. Esse cara tomou 3 flash, não comunicou, ele tá abalado, calado e você perdeu o bombe. E acabou o seu round. Beleza, hein? 14x9 aqui. 14x9. Beleza. 14x9. Tamo no jogo. Toma. E é eco deles, hein? É eco deles. Controlado. Toma você também. Controlado o jogo agora financeiramente. NACANU é eco. Fica grandão, cara. Grandão. 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 Beleza. 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 Tudo nosso aqui. Tudo nosso. Tudo nosso. 14x11. 14x11. Ué. Tá... Ai. Não. 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 Deu muito ruim. Aí, aí, esse round. Nossa. Aí, deu tudo errado. O que é mais difícil. O que é mais difícil? E aí? O que é mais difícil? O que é mais difícil? Uma chance de revertir. É muito difícil. Não, não. E aí o malé que aplaude. Nossa, vai dar merda, marreco. O Nico, ele tá punindo, né? O resto da rapaziada nem manteve, né? Caramba! Caramba! Aqui acabou. Cop de sorte até o momento, 4x3, AB é deles, C4 plantada, calma, calma, tem kit, tem que aí, calma, BR, calma. Pegou a Info, tem os dois ali? E aí, beleza, cara, tudo nosso. Um por um, um por um, o round já começa melhor, 3x1, 2x2, o SHZ leva o Nexa, agora os caras foram no Bombear. Beleza, beleza, 2x1, Nakane e BRNZ, abre junto, é o Nico, ele é perigoso, ele gosta dessa situação, já tá legal, mais ou menos, ó. Mais ou menos, ó. Cai! Beleza, aí, é, beleza, SHZ, calma, que o Hunter, olha o Hunter, é muita mira, cara, muita mira, esse time aí dos caras é muita mira, cara. Beleza, SHZ, é abrir a porteira também, né? É abrir a porteira, velho. 5x2, é abrir a porteira. E vem, Yel. Beleza, beleza, Nak, beleza, ainda zoou o outro, deixou com 18 de HP. Ó, calma, 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 aí a B é deles, hein, aí a B é deles. Ah, acertou ainda, 8 de HP e 18 de HP, cara. Espera, capturado, capturado. Esmocado, morto, morto, já chega defusando, já chega defusando. Tô, beleza! Olha aí, que beleza, que... E os caras vai, ó, é fakezinho. E o pior é que é fake, cara. Nossa. Nossa, os caras fazendo fake, mano. Canalhas, né, cara? Canalhas, velho. Canalhas, velho. Canalhas, cara. Nicado, né, velho? O drama. Jogar solto, cara. Isso que eu ia falar, cara. Jogar solto, tentar uns piquezinhos, ó. Arma na mão, arma na mão. Esse é o momento que a G2 vai dar aquela... Opa! O cara se jogou da floreira, mano. Não sei porque ele se jogou da floreira. Caiu do pé? Ficou muito cego? Caiu? Penalty! Dupla HE ali na tripla. Eles não tem mais nada pra atacar, o TR. Ó, isolou. O Nexa vai ficar. Ah, mano. O César é duro, cara. Vamos lá, o César é duro, cara. É. Esse é o Tranezão, hein? Tentando. E tá aí, hein? O 9 a 6 existe Pera lá Pera lá Não é assim também Não é assim também Correndo de um lado pro outro Tentando apagar incêndio, cara Toma Tentando apagar incêndio Aí, toma Mais um, mais um, beleza Aí, 10 a 5, pronto 10 a 5, tranquilo, calma 10 a 5 tá ruim? Mano 10 a 5 tem jogo Aí, ó, ó o apocão, cara 10 a 5 tem jogo Toma Toma Olha aí, ó Tô falando Tem osp pra você também, BRN Gosta? Gosta do nosso Continua a excepção, ó Ó Já foi o Nexa Tomado Ah, é nossa 10 a 6 10 a 6 10 a 6 Cuidado com esse 1% 10 a 6 Parece ser pessimista Onde foi que a gente se perdeu? Tá 13 a 6, calma Olha aí Se não está ganhando de 13 a 6 Vocês estão com medo Se não está perdendo de 13 a 6 Vocês estão com medo 1x1 Bora Traz SL O cara tá de AW Tanto faz O cara tá fazendo a do Coltzeiro Stalta Ah, o cara abriu Ah Tentar encontrar o mundo aí Né? Nessa trocação Dá tudo errado O Nico 25 barra Nico É só o Exit Parece que em várias localidades Cai a casa, velho Parece que em várias localidades Cai a casa, velho Pode pagar Tem que levar O Nexa, velho E acabou Ola 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 Ola